Equipe Sub-20 e Sub-17 do Rio Branco Futebol Clube, nós vamos agora falar com o Julinho, que passou ser o novo comandante do time Sub-20. Então, Julinho, você agora tem mais uma função, porque estava o Sub-11, Sub-13, Sub-15, sob o seu comando, e agora também o Sub-20 do Rio Branco. Me pegou de surpresa, o nosso presidente pegou, me chamou das peças para poder vir assumir a Sub-20, mas eu tenho certeza que a vida da gente é feita de desafios. Então, mais um desafio que eu vou pegar na minha vida, que eu tenho certeza que é um desafio. Foi atleta, conhece, né? Então, com muita dedicação, com muita sobriedade também, a gente vai atrapalhar, porque o Rio Branco é um grupo desse menino de 17 e 20, que tem um potencial muito grande e que vai resgatar o Rio Branco do antigo formador de atleta. Então, se Deus quiser, a gente vai ter um time muito competitivo, entendeu? E muito trabalho a partir de hoje. Os jogadores serão preparados, claro, para o profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o objetivo é esse, e o objetivo maior também é focar em cima, dentro do campeonato estadual, da categoria deles, ainda mais porque tem várias competições agora, não é mais só o Copinha também. Então, eu tenho certeza que a gente vai focar em cima disso. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Chico. Obrigado. Um abraço. Obrigado.